Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a linha Ultra Hidratante da Tio Nátil. Gente, faz tempo que eu tô usando essa linha. Na verdade, há um tempo atrás eu já tinha comprado o condicionador dela no supermercado, mas eu não tinha achado o shampoo. E aí, só com o condicionador, não tem condição de eu vir fazer resenha aqui. E aí eu tava nesses dias na PagMenas e eu vi que tava de promoção o shampoo e o condicionador. Só que eu achei a embalagem diferente, porque a que eu tinha, ela não era com essa embalagem aqui. Acho que ainda era a embalagem antiga, já faz um tempo até. Eu não lembro se foi antes da pandemia, ou foi durante a época da pandemia. Mas aí eu vi essas daqui na PagMenas e aí eu decidi comprar pra poder testar. E eu vou falar um pouquinho o que eu achei dela pra vocês. A linha, pelo que eu pesquisei na internet, tem o shampoo, o condicionador e máscara. Eu não achei a máscara, mas achei o shampoo e o condicionador. Eu já usei eles, eu só fiquei com essa embalagem aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas vamos começar do começo, que eu quero falar primeiro da embalagem. Primeiro falando sobre a embalagem, eu acho que é uma embalagem muito bonita. A Tinoide, eles arrasaram. Pelo que eu vi aqui, tem um selinho aqui embaixo que fala, ó, frasco 100% reciclado e reciclável, Carbon Free Brasil. Então é uma nova pegada da marca, né? Na verdade, eu acho que eles já tinham meio que essa pegada. E aí aprofundaram agora mais, né? Tanto o shampoo e o condicionador, é a mesma embalagem. O que diferencia, na verdade, é aqui em cima, ó. Esse daqui é o shampoo, tá escrito shampoo. E esse daqui é o condicionador, ele tá escrito condicionador, tá? É, na embalagem no geral, eles têm as mesmas promessas. Então aqui fala, é que é uma linha ultra hidratante, que tem geléia real, mais óleo de corpo orgânico, com poder da natureza, devolveu o cabelo 100% da hidratação perdida. Tem 415ml, que eu achei muito bom, porque é muito grande. Se a Tio Nath lançasse essa linha aqui de um litro, eu já adianto pra vocês que a minha experiência foi muito positiva e com certeza eu compraria. E aqui atrás ele fala um pouquinho sobre a linha ultra hidratante, né? Que ela combina propriedades hidratantes do óleo de coco, que penetra na fibra para resgatar nutrição, com antioxidantes que protegem o cabelo. E a poderosa geléia real, que aí é o que eles usam, né? Em quase todas as linhas, se eu não me engano. Ou, aliás, todas as linhas. Para reparar os fios e até os danos mais extremos. Que a linha Tio Nath, eles têm esse negócio do mel, né? Da geléia real, do própolis. Eu nem sei se é o própolis específico. Mas esse negócio que envolve, esse negócio das abelhas, que vocês sabem aí. Aí ele fala com a sua fórmula exclusiva, agir cada fio para devolver o brilho, a maciez, penetra na fibra para reter a hidratação, devolvendo 100% da água perdida a partir da primeira aplicação. Além disso, ajuda a prevenir os danos futuros, formando um escudo protetor, que envolve a cutícula do fio, deixando hidratado e brilhante, macio até as pontas, né? A fórmula Tio Nath Ultra Hidratante tem o seguinte extrato de origem natural. Geléia real, óleo de coco. Aqui fala que repara os danos extremos imediatamente, devolve 100% da água perdida, e protege contra danos futuros. Aí tem o modo de uso, alguns ingredientes, mas vamos lá abrir para poder mostrar para vocês, de fato, a diferença da embalagem em si. Abrindo a embalagem do shampoo, é um shampoo laranja... É, laranja, eu tô louca, transparente. É porque eu tô lembrando aqui de outra marca, que eu fiz um vídeo aqui também. Eu faço sempre vídeo, gente, de produtos normalmente um pouco mais caros, mas aí, né, também para trazer para vocês que existem possibilidades mais baratinhas, que funcionam super bem, tô trazendo essas linhas, né? Fiz recentemente a resenha da Mari Maria, que também gostei muito, mas eu vou dizer para vocês, enfim, qual que me surpreendeu, comparado a todas as linhas que eu já usei. Tanto caro quanto barato, assim, em que nível que esse shampoo e esse condicionador, eles estão. Já usei bastante, como vocês podem ver, ele tá por aqui, ó, já usei quase metade, não faz nenhum mês, gente, eu amei, 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 adorei esse shampoo. Ele é, tipo, ele não é transparente, mas ele não é... Ele é transparente, mas não é 100% transparente. Então, ele tem esse aspecto, assim, meio... Ah, translúcidozinho, assim. Ele não é transparente, transparente no total. Ele tem uma fragrância deliciosa. Gente, se você gosta de coco, de sorvete de coco, tapioca, essas coisas... É um cheirinho muito que lembra sorvete de coco. Gente, é muito gostoso. É uma delícia. O shampoo, ele é um pouquinho mais suave. E aí, na hora de lavar os fios, eu tô aqui com o cabelo lavado com ele. Olha esse brilho. Olha a macia. Isso tudo bem, gente, que eu fiz a escova secadora, mas não é toda linha que deixa o nosso cabelo lindo desse jeito aqui, tá? E aí, o shampoo, eu sinto que ele limpa super bem. Mas ele dá uma limpeza... Eu não sei... Assim, é uma limpeza... Não é uma limpeza profunda, mas uma limpeza bem gostosa, uma espuma bem cremosa. E eu já sinto que ele já dá uma desembaraçada e uma tratada no fio. É difícil, normalmente, a gente achar shampoos que já tratam o fio, né? Normalmente, a gente sempre pensa que ah, shampoo é mais pra limpeza, que shampoo é sempre algo mais agressivo, pra tirar oleosidade e tal. E pra quem tem um cabelo, realmente, quimicamente tratado, né? Que tenha luzes, que tenha mechas, que tenha progressiva. Ou pra alguém como eu, que tem um cabelo já que é naturalmente seco, é uma delícia usar esses shampoos, assim. Ele é bem refrescante, assim, na medida do possível. Ele dá uma... Ai, gente, uma sensação muito gostosa de limpeza, de hidratação pro fio. Eu senti que ele não embaraçou meu cabelo, sabe? Tem shampoos que limpam muito e que o cabelo, às vezes, ele fica muito com nó, fica difícil de passar depois o condicionador e a máscara. Acaba prejudicando até nesse processo de facilitar. Então, acaba que cria nó, quebra o cabelo. Eu não gosto muito de shampoo que limpa demais, não, tá? Então, pra você que tem um cabelo alioso, talvez esse não seja uma boa opção. Mas se você tem um cabelo que tem luzes mexidas ou um cabelo mais seco, um cabelo que tá precisando de um cuidado a mais que tá quebrando, eu acho que essa linha aqui, ela é sensacional. Ela também promete aqui na embalagem que ele é um shampoo anti-queda. E eu acho que, no geral, os shampoos da Tio Nath, eles já são anti-queda, né? E aí, eles têm anti-queda hidratante, anti-queda clareador, mas todos, no geral, eles têm essa propriedade de ser anti-queda. E aí, acaba que eu vou dizer aqui pelos meus conhecimentos, porque eu também sou cabelera, eu sou técnica capilar, que essa linha, ela acaba sendo também uma linha anti-quebra, porque ela facilita muito no desembaraço. E quando você desembaraça o cabelo com mais facilidade, você previne também a quebra, tá? Não é que ele vai colar o seu cabelo e que ele vai botar o seu cabelo no canto, mas ele vai ajudar a não quebrar o seu cabelo caso você tenha passado por algum processo químico. E aí, esse shampoo, ele é sensacional. Uma fragrância deliciosa, um tamanho muito bom. Então, eu acho que eles poderiam vender de litro, eles poderiam até vender com a embalagem de pump, mas eu acho que fica mais caro. Eu paguei cerca de R$29,90 nele, mas eu sei que ele já tem até de R$30,00 até R$40,00, que eu acho que é um valor muito justo pela qualidade desse shampoo, gente, é um shampoo muito bom. Já usei de todas as marcas nacionais e internacionais, assim, todas também não, né, gente? Mas usei muitas. E assim, esse shampoo, ele tá no meu top 3 de shampoos favoritos do momento. Quando eu quero dar uma limpeza mais no fio, sem ressecar, sem... É, eu acredito até que ele ajuda na questão de desbotamento, porque eu sinto que ele não vai desbotar tanto assim o seu cabelo, caso você tenha uma coloração. Ele não promete isso, mas por ele ser um shampoo mais suave, eu sinto que ele entrega isso, tá? E o condicionador, a diferença, na verdade, que vocês vão ver da embalagem, é basicamente o conteúdo. Então, o condicionador, ele já é mais branquinho, ó, como vocês podem ver. Na frente, não tem tanta diferença assim, né? Aqui é a mesma coisa, a diferença, como eu falei, o shampoo, ele tem essa parte mais branca, e o condicionador, essa parte, ela é mais amareladinha, que como vocês podem ver, tá? O condicionador, aí sim, a fragrância dele é a mesma linha dessa daqui, mas esse daqui, ele é mais intenso, gente. E é um cheiro que fica no cabelo, que é uma delícia. Eu amei usar essa linha, eu adoro usar essa linha. Toda vez que eu uso ela, eu fico sentindo o meu cabelo com aquele cheiro muito gostoso, mas sem ser aquela coisa que dá dor de cabeça, sabe? É uma coisa muito deliciosa, gente. É um cheirinho de vontade de comer mesmo, assim. Eu acho muito bom, uma fragrância muito... Ai, gente, acolhedora, muito gostosa. Foi muito bem tratada. Essa fragrância aqui, ela é sensacional. Eu já usei de, como eu falei, já usei de vários tipos de shampoo de condicionador, dos caros, dos baratos, que tem fragrância de todo tipo, mas essa fragrância aqui, ela me agrada, eu acho que ela agrada muito a gente. O condicionador, ele é muito denso, então vocês vão ver aqui, ó, que mesmo eu colocando, mesmo eu virando, ele não vira. Ele é muito denso, ele é muito concentrado, ó, só balançando muito aquele desse. Ele me parece uma máscara, gente. Ele é muito bom. Extremamente emoliente, desmaiado. Eu sinto que ele dá uma encorpada, assim, no fio, mas não é de deixar o seu cabelo cheio, não. Ele dá uma vida... Uma vida pro cabelo, uma vitalidade pro fio. É muito bom. E no geral, eu sinto que ele ajuda muito, como eu falei, como o shampoo também faz isso, ou o condicionador ele faz ainda mais. De já auxiliar nessa questão do desembaraço, de deixar o cabelo macio, do cabelo cheiroso, o cabelo alinhado. Eu praticamente não tenho incidência de frizz. Quando eu tô usando essa linha, o meu cabelo fica muito bonito mesmo, assim, sabe? Eu sinto que ele apaga alguns danos, então, às vezes, aquele cabelo que tá mais ressecado, põe lá chapinha pelo secador. E eu ainda digo mais, que se você usar ele como máscara, tipo assim, ah, eu vou deixar, em vez de deixar cinco minutinhos no banho, eu vou lavar o cabelo, dou um pouquinho de enxugada e aplico ele e deixo agindo mais tempo. Olha que ele hidrata muito mais, mas lembrando, como eu falei, essa é uma linha que eles falam que é ultra hidratante, né? Quase que não sai, é um trava-língua. Então, acaba que ela pode pesar, assim, um pouquinho pra você. Então, tem que ter muito cuidado na hora de usar ela pra não pesar, tá? Mas se você... Eu sempre aplico na raiz, porque como ele tem própolis, também trata... Acaba tratando um pouco também dessa questão do couro cabeludo e da queda. Mas se você não gosta, não precisa aplicar. Você só aplica o condicionador do meio e pontas, mas esse condicionador aqui não tem problema nenhum você aplicar da raiz, tá? A não ser que você tenha algum problema, ah, não gosto, que meu cabelo fica pesado, que fica oleoso, aí você aplica só meio e pontas. Mas esse condicionador, ele pode sim aplicar na raiz, não tem problema nenhum. Não recebi esse produto da Tio Nacho, eu comprei. Foi o mesmo preço do shampoo e do condicionador. Então, os dois saíram por mim por basicamente R$60, o que é um custo-benefício sensacional. Gente, essa linha, então, ela tá consagrada no meu top 3 de produtos favoritos, inclusive entre produtos caros. É uma linha que eu amei, eu já amava esse condicionador, mas eu sinto que ele ficou melhor. E o shampoo, então, ele me surpreendeu muito. É um shampoo sensacional. Eu amei, as embalagens estão lindas, o cheiro está lindo. Eu amei essa proposta de ser carbon free. Eu não sei se é um produto. Eu acredito que seja vegano, que não tem nada de origem animal aqui não, gente, porque só são produtos com ativos naturais. Então, eu acredito que não seja, que não tenha maus tratos, nem testinho animais não, tá? Mas isso vocês podem conferir mais a respeito no Instagram, talvez, ou no site do próprio Tio Nacho. Mas, assim, olha, eu amei muito, queria muito que a marca me notasse, porque eu amei, gente, sério, assim, já tinha usado os outros Tio Nacho, Antiqueta, Antitudo, mas esse daqui, o Tridratante, eu quase nunca acho esses dois juntos aqui, ó, e amei, queria muito experimentar a máscara junto. Mas, se você já usou essa linha, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião e qual outra linha da Tio Nacho ou de outra marca que você gostaria de ver aqui no canal. Mas é isso, gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal, me ajudar a chegar aos 3 mil inscritos, tá? Vamos botar os 5 aí, vai que a gente chega nos 5 mil inscritos. E se eu te ajudar e de alguma forma comenta aqui também. Um beijo e até a próxima. Tchau!